O presidente americano, Barack Obama, anunciou nesta sexta-feira a revisão dos programas de vigilância dos Estados Unidos para aumentar a transparência e reconquistar a confiança dos americanos. Obama disse que vai pedir ao Congresso para reformar a sessão 215 da Patriot Act, aprovada após os ataques de 11 de setembro. A legislação dá ao governo acesso aos registros telefônicos e outras comunicações dos cidadãos americanos. O presidente fez questão de minimizar a polêmica sobre espionagem interna e internacional. Vários países se mostraram incomodados com o programa de vigilância americano, inclusive o Brasil. Para as pessoas de todo o mundo, quero deixar claro que os Estados Unidos não estão interessados em espionar pessoas comuns. Nossa inteligência está focada em informações para proteger nossos cidadãos e, muitas vezes, países aliados. Obama frisou ainda que o governo pretende desclassificar documentos sobre a vigilância e que vai nomear um corpo de especialistas independentes para garantir o equilíbrio entre segurança e privacidade. A polêmica sobre o tema aumentou nos Estados Unidos depois do vazamento dos programas de vigilância das comunicações eletrônicas da Agência de Segurança Nacional, feito pelo ex-analista de inteligência Edward Snowden. O americano, que passou milhares de documentos confidenciais através de jornais importantes, fugiu dos Estados Unidos e se refugiou no aeroporto de Moscou. Snowden ficou mais de um mês em trânsito na capital russa até conseguir asilo temporário. A decisão de Moscou provocou mal-estar em Washington e Obama cancelou esta semana uma cúpula com o presidente Vladimir Putin. Cheap.